Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal nós vamos de quest level 10 com o Mike a última quest com ele aqui no jogo. Confira após a vinheta Pessoal então bora lá, opa o Mike tá aqui na escada, ele tá ali pertinho já então já vamos conversar com ele e ver aí o que nos espera nessa quest Bom, começando então, já pede pra gente conversar com a Vanellope, ela tá ali perto da casinha dela aqui ó O que é Vanellope? Caramba, o que você quer ficar aí no meio? Não consigo nem conversar com ela, aí Beleza Agora a gente tem que conversar com o tio Patinhas e ele já tá aqui ó Ei, onde você vai? Bom, nos deu uma receita, parece que é um cheesecake, né? Aham, isso mesmo, vamos ler a receita, eu acho que eu já tenho ela, mas enfim Beleza, agora a gente vai ter que fazer esse delicioso cheesecake Será que a casa da Minnie tem fogão? Tem, vamos fazer aqui, lugar diferente, né? Nossa, eu não consigo nem ali Ah Ué, cozinhando na casa da Minnie Bom, só pegando emprestado aqui, então nós vamos fazer um cheesecake, moçada Cadê aqui o cheesecake? São esses ingredientes, o queijo, o trigo, o açúcar e uma fruta qualquer, moçada Ah, vamos colocar um coco, não tem nada a ver, né? Mas enfim, fiz de coco Beleza Agora a gente vai ter que entregar para Vanellope Esse cheesecake Eu fiz aqui na casa da Minnie porque tava mais perto, né? Mais prático Cadê a Vanellope? Tá lá Tá naquele mesmo lugarzinho que ela gosta de ficar, ó lá Aqui, Vanellope Vamos lá, você sabe que você quer falar com mim Olá! Ah, ela quer fissurada e docinho, né? Até lá Ixi Agora vamos retornar para o Mike, cadê ele? Tá subindo ali em Forest of Valor A gente já consegue pegar ele aqui, ó lá Pera aí, Mike Bom pessoal, agora a gente vai ter que se vestir Provavelmente vai ter aqui na... Aqui, ó As sugestões, né? Não sei se tinha que ter esses três Dream Snaps aqui Nossa senhora, o jogo tá bugado, olha isso Ó, meu Deus do céu Tá, mas vamos lá Mas vamos lá, a gente vai ter que vestir alguma coisa aí elegante, profissional ou moderna Nossa, sem querer eu coloquei a calça ali Então, moçada, vamos fazer o seguinte Se o seu jogo estiver bugado assim também Olha isso aqui A gente vem aqui Vamos filtrar Ah, cadê, cadê? Cadê, cadê? Profissional Elegante E moderno Beleza Então, ó Vou colocar aqui uma calça Sapato, um óculos Um óculosinho Um óculosinho Um óculosinho Enfim Vamos colocar esse relógio Esquisito esse relógio, né? Ah, vou trocar aqui por um sapato Essa calça Não sei Nossa, a luva também é Tá bom Acho que vou ficar com aquela calçadinha lá mesmo, hein? Opa Isso aqui também Vamos ver Pronto Já estamos equipados Vamos conversar com o Mike E agora? Agora a gente vai ter que escutar o Sully e o Tio Patinhas Numa conversa Cadê os dois? Olha lá, ó Estão aqui já Vamos ficar atento aqui na conversa deles Vamos esperar, né? Beleza E agora vamos conversar com o Mike Moçada Vamos ter um adesivo Agora a gente vai ter que colocar o adesivo do Mike Em cada pôster promocional aqui Da Vandelip Ah, tá Ela tá fazendo aí um show de comédia E a gente vai colocar o do Mike Nesses locais, moçada Aqui no plaza Peço Fumido A gente vai ter um bem aqui no meio Ok Lá na praia Tá aqui, ó Na entrada da escada E lá em Forest of Valor A gente coloca aí esses adesivos E aonde será que tá aqui em Forest of Valor Bom, aqui é a entrada, né? Vamos achar Olha lá Tá aqui Beleza Hum, agora a gente tem que encontrar o Mike lá na casa dele, né? Vou falar aí sobre, né? E aí, Mike? Ixi Esses frangos aqui Beleza Agora vamos limpar Esses ridículos frangos aqui Essa quantidade, né? Ridícula de frango Ai, ai Vamos lá, Mike Ah, agora vamos pegar aí uma câmera de vídeo com o Sully Cadê o Sully, hein? Tá ali, ó Tá ali no plaza A gente já teleporta pra ir mais rápido Ué Ah, é nesse canto aqui Ele tá no meio das casas Aqui, ó Ele tá observando o parque ali Ó lá Pegamos aí a câmera de vídeo E agora vamos entregá-la ao Mike Ele já tá aqui pertinho, ó Observando aqui, ó O relógio A torre de relógio, né? Tá, vamos lá, então De novo Vamos lá na casinha do Mike Bom, tá aqui pertinho, né? Já vai aqui, ó Ah, nisso eu tenho que arrumar essa parte aqui, né? Ah, que legal Um palco de stand-up Vamos lá, vamos assistir, então Opoio Oh, 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 oh! Beleza! Bom, agora nós vamos ter que pegar um momento bom aí com a câmera, né? E opcional aí, a gente escuta aí o fim do college show, né? Vamos pegar aqui, com essa bolsinha. E agora vamos abrir. E olha que legal, hein? Ficou bem bacana, beleza? Agora vamos colocar aí esse billboard aí. Próximo à casa do Mike, ok. Vamos ver aí como que funciona. Aqui, né? Como se fosse aí uma propaganda, né? Eu vou colocar aqui por enquanto, que depois eu vou organizar essa região. Aí, ó, a propaganda aí do show dos dois. E agora... Ué! Vamos conversar com o Mike. Cadê ele? Nossa, ele tá lá do nada. Tá lá no restaurante. Beleza. Aqui você. Nossa, olha o jeito que ficou. Nossa, nem tô vendo que eu tô ganhando. Beleza, moçada. Quest completa. Ganhamos aí o item final da quest. Nossa, eu deita ali também. Ganhamos o item final da quest de level 10 com o Mike. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Aqui é um vestido ali no formato aí de monstro. Vamos dizer assim. E as quests com o Mike terminaram, moçada. Temos aí da quest com o Sunday. Que a gente tem que chegar aqui a level 10. E também vai ser a última quest com o Sunday. Mas é isso, pessoal. Se inscreva no canal e dê o seu like. Um abraço e até mais.